E aí, Gibi Maníacos, tudo jóia? Mais um vídeo de bate-papo, onde eu vou mostrar o que está chegando no nosso site, o que está sendo adicionado, beleza? Então, fica ligado, desde aquele lançamento perfeito que todo mundo está esperando, como aquela raridade que talvez está faltando na sua coleção, pode estar aqui. Eu posso falar dela aqui agora. Então, fica ligado, clica para o vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Vamos conversar de quadrinhos, conversar de mangás e mostrar o que pode estar disponível para você? Vem comigo. Começando com Overlord. Está aqui, galera, volume 1 de Overlord. Esse é o lançamento da editora JBC. Tem a novel, tem o anime e agora o mangá para você. Estou aqui com o volume 1 de Overlord e o volume 2 de Overlord disponível no nosso site. Sabe qual que é, não? Gibi Maníacos.caid.com.br Tem o link na descrição e vai aparecer aí para você. Então, dá uma clicada lá que você vai curtir. Folei lá, galera. Brinca, dá uma passada. Você quer dar um presente, completar uma coleção, começar uma coleção nova? Estamos aqui para te ajudar, beleza? Então, mais um aí para começar. E no Yashik, ouvi falar lindezas deste mangá. Ouvi falar lindezas deste anime. Não ouvi. Coisa demais, né, gente? Não ouvi, mas ouvi falar muito bem. A capa é linda. Ela tem um efeito, olha só. Vocês conseguem ver? É um efeito brilhoso. Eu achei isso... Show de bola. Dá vontade de ficar com ele para mim. Legal demais. Quero ler. Estou curioso. Então, está aí. No Yashik, número 1. Começando. Galera, o mangá massa tem na minha coleção um ali em top. Housing. Esse aqui é o volume 2, lacradinho, né? Teve uma primeira publicação em 20 volumes. Fim, fim, fim. Já esse aqui já tem 10 volumes. Republicação da JBC. Aí o volume 2. Precinho bom, tá? Descontão lá no nosso site. Mais um aí para começar. Não é tão novo, mas ouvi falar bem. Bullet Armors. Olha só. Volume 1. Olha que capa legal. Olha o braço dele. Que massa. Não conheço nada da história, mas eu curto. Só fica olhando essas capas. Eu tenho certeza de você também. Eu paro o meu próprio site e fico olhando as capas e paro. Nem com isso. Às vezes eu falo, nossa, que capa massa. Que legal. Dá vontade de ler. Então, bem legal. Bullet Armors é mais ou menos essa pegada. Eu vejo essas imagens e eu fico doido para ler. Galera, eu coloquei separado lá no site, mas é completo em dois volumes. Coloquei. Quem for pegar, recomendo pegar os dois. Dá uma olhada. Napping Princess. A minha história que eu não conhecia. É da editora New Hop. Não conheço a história. Mas é bem legal. Dois volumes. É jogo rápido de ler. Bem fofinho a capa. Bem legalzinho. Curti. Precinho de capa. Legalzinho. Disponível lá no nosso site. Certo? Quem conhece, deixa aí nos comentários. Comenta aí. O que você achou? Conhece? Gosta? Se não gostou, pode criticar também, né? Aqui a gente está aberto. É bate-papo mesmo. Eu ouvi falar bem. Ouvi falar bem. Mas critica aí ou elogia. Napping Princess. O que você viu? Quem conhece? Outra aí que eu queria o feedback de vocês, galera. Estou até curioso para ler. Eu gostei dos traços. El Alarmem e outras batalhas. É uma edição única. Eu vi Hitler aqui e tal. Achei bem legal. Está aí disponível. Achei legal aqui. Olha só. Olha só. Olha que massa. Bem bacana, né? É na guerra. Na segunda guerra mundial. Bem legal. Curti. Curioso. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Edição antigona, galera. Mas sempre que está chegando. Eu gosto de ter alguns volumes. Tem gente que compra só para ter alguns volumes, que é difícil encontrar completo. E o Genesis Evangelion é um anime que é um dos poucos animes que eu lembro a abertura. Musiquinha, nostalgia danada. Eu curto demais. Curto demais. É um dos únicos animes de meca que eu realmente adoro. Eu gostei de outros, mas ele eu sou super fã. Eu acho que o volume 1 está no nosso site. Olha aqui. Aracaua Underbreeder. Então está aí. Volume 2. Devagarzinho a gente vai completando. Daqui uns dias eu tenho a coleção completa lá. Aí você vai lá e compra. Mas quem quiser já garantir. Volume 2 de Aracaua disponível. Essa aqui também eu não conheço, galera. É uma publicação de 3 volumes da Panin. Last Knots. Eu tenho acho que a coleção completa. E agora o volume 2 a luz. Então está lá. Está lá no site. Esse aqui é sucesso da galera. Aí sempre está chegando. Tem a volume faltando na coleção. É difícil de achar? Tem. Mas a editora JBC prometeu. É impressão, galera. Blue Exorcist. Quem nunca viu o anime? Se você falar. Estiver vendo esse vídeo e não viu o anime. Poxa. Zoeira que não é cara. Vai lá e assiste. O anime é fodástico. Blue Exorcist. Olha que escapa linda, galera. É legal. Estão lacradinhos, tá? Lacradinhos. Aqui, olha. O volume. E foi o 10, 9, 8. Olha que legal. Olha que legal. Olha esse gatão doido aí. 7. Para vocês. Vários volumes aí. Eu estou conseguindo. Tem alguns clientes que estão pegando Blue Exorcist. Já consegui vários volumes. E agora, falta pouquíssimos. 2, 3 para completar. E a gente está de olho. A gente está de olho. Galera, os primeiros aí. Quem não começou, quem curtiu e não começou e não pegou. Toque o gol. Essa aqui já é a reimpressão de offset, né, galera? Ele teve uma versão antes. Reimpressão de offset. Volume 1. Precinho de capa aí, ó. R$24,90. E volume 2. Caneca aí, ó. Volume 2. R$24,90. Vale a pena. Eu acho que o 3 está meio sumido, hein, galera? Galera, lá no grupo. Nós temos um grupo de WhatsApp, gente. Bem legal. Está aí no link. Está na descrição. Entra lá. Bate papo. Faça sorteios lá direto. Promoções. É bem legal. Quem não curte, só sair, né? O que custa? Entra lá. Dá um feedback para nós lá. Você vai gostar. A galera falou que o volume 3 está sumido. Realmente, não encontrei para o pedido, não. Vamos aguardar, né? Quem sabe logo, logo aparece. Vamos fechar com esse sucesso de vendas? Acho que todos os vídeos desse tipo tem, galera. Demo Slayer, volume 8. Demo Slayer, volume 9. Aqui está finalizando a saga do filme, né? Do Trem Infinito. E aqui começa a nova saga. Oi, que novo, galera. Nós temos quase todas as edições de Demo Slayer no nosso site. Praticamente todas. E nós temos vídeos, galera, detalhando cada uma delas aqui no nosso canal. Vai lá nas playlists. Lá você vai curtir. É uma playlist que tem mais leia. Com isso a gente encerra, pessoal. Mais um vídeo trazendo algumas coisas que estão chegando no nosso site. Se você está acompanhando o nosso canal, você vê que o nosso site está crescendo. O canal está crescendo, né? O Instagram está crescendo. Graças a Deus. Feedback de vocês. Obrigadão. Vai lá. Dá uma opinião aí. Gostou do vídeo? Não gostou? Quer que eu falo alguma outra coisa diferente? Dá uma ideia. Dá uma ideia. Nós estamos com o tempo escasso, mas a gente sempre adora ideias. Galera, muito obrigado. Curte esse vídeo. Se inscreve no nosso canal. E até mais. Fui.